Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que seja tudo ótimo com vocês, estejam a ter um excelente fim de semana e hoje tenho aqui os cheirinhos então que utilizei durante esta semana utilizei aqui os cheirinhos assim mais frescos, já mais tendência verão, teve muito calor, não é verdade? e pá, hoje também está um dia excelente e espero que se mantenha ainda mais os diazinhos assim eu acho que está um bocadinho acima da média as temperaturas, não é? está um bocadinho acima da média, mas realmente é agradável, não é verdade? e então vamos ver os cheirinhos que utilizei durante esta semana vou começar já pelo que estou a utilizar hoje e hoje, aqui assim, deixem-me pôr só aqui o gesto dos aqui, já aqui ao pé de mim hoje utilizei este muito fresquinho, este gel de luz da Evoluderme, o de verbena o verbena, verbena com sabão natural de marcelha portanto, verbena, aqui assim, ele é assim, ele é líquido nota-se bastante o sabão de marcelha, aquele toque que deixa na pele o sabão de marcelha é muito bom, é um cheiro assim, limão, limonado, não sei, fresco, agradável acho que está muito bom para hoje, para o dia acho que está assim, excelente portanto, foi o que utilizei hoje de gel de ducha, compro na Wells depois, utilizei outro também de sabão natural com este com lavanda também da Evoluderme, também é da Evoluderme e este é com lavanda, portanto, é aquele cheirinho maravilhoso a lavanda aliás, eu gasto muito, estão a ver, eu não tenho assim há muito tempo e já vai aqui, portanto, adoro este também de lavanda assim, eu gosto de lavanda, portanto, é um cheiro que eu gosto do gel de ducha, muito lavado, dá tranquilidade, sabem? então, eu utilizo muito lavanda também no gel de ducha, nas colónias e isso portanto, utilizei estes dois de Evoluderme utilizei dois da Malizia, uma marca italiana utilizei aqui o de Monoi com flor de lótus que assim, também gostei muito e utilizei o de mel com gengibre foram os dois que eu, os primeiros dois que experimentei dos que me mandaram, foi os dois que eu experimentei primeiro e eu assim, também, adoro eles têm um litro e são gel de ducha muito bons portanto, vale a pena se os conseguirem encontrar cá eu encontrei uma loja online Nicarcel não fizem compras lá, portanto, não vos posso dar feedback da loja no entanto, sei que tem o gel de ducha da Malizia foi o único sítio onde encontrei realmente estes gel de ducha a vender cá em Portugal e aqui na zona de Lisboa portanto, não encontrei loja física nesta zona mas sei que este site Nicarcel eu acho que também tem loja física eu penso que é do norte do país não estou em erro portanto, vão ver vão ver que tem muitos gel de ducha desta marca portanto, eu até agora todos os que tenho usado tenho gostado muito estes foram os dois primeiros que utilizei depois vou utilizar durante a semana outros e depois, no próximo domingo falamos sobre os outros utilizei também o Poliziane da Clorane também um espetáculo de cheiro mesmo, muito bom para utilizar nos dias de sol, de praia e ontem teve um dia de praia assim maravilhoso e eu acho que hoje também está maravilhoso mesmo, ainda só estive na varanda ainda não saí mas já estive um bocadinho na varanda e realmente apetece mesmo estar ao sol a apanhar um bocadinho de sol a repor as energias não é verdade? mas para quem já foi mesmo à praia não é? eu acho que ontem teve muito agradável pelo menos as praias estavam cheias aqui na zona portanto e este é mesmo o gel de ducha para utilizarmos depois da praia é mesmo muito bom este gel de ducha claro que eu utilizo normalmente e não só quando venho da praia ou de piscinas, etc ele também dá para lavar o cabelo ele no fundo é um after sun é mesmo assim a gama desta Clorane do Poliziane depois utilizei também o Monoi não pode faltar Monoi não é verdade? e este é o da Bottega Verde comprei na Notino e esta marca italiana Bottega Verde também tem um Monoi que é um cheiro assim delicioso mesmo é mesmo Monoi portanto muito bom este da Bottega Verde depois de sprays sprays sem dúvida aqui e teve nos favoritos desta semana a Colónia 1916 é assim uma adoração que tem por esta Colónia de lima ou limão e tonca portanto é este toque mesmo assim fresco muito bom utilizei também um com cheirinho mais a coco o Coconut Kiss da AQC podem comprar na Primor um cheirinho a coco assim floral que apetece cheirar mesmo é muito agradável utilizei também outro que também tem coco que é da Vitórias Secret da gama Pink da Vitórias Secret e este é o Sun Bleached e tem aqui parece que um coco misturado com pera também delicioso mesmo delicioso adocicado maravilhoso utilizei o que estou a terminar da Woman Secret a Woman Secret tem sempre body sprays vai variando as embolagens os cheirinhos mais ou menos encontram mais ou menos idênticos em todas as estações e este é de uma de uma altura que eles tinham um violeta um azul e tinham este amarelo eles chamam-se Yellow Sunshine já não encontram este possivelmente à venda mas encontram um cheiro muito parecido eu gosto muito deste cheiro estou a terminá-lo é um cheirinho assim também ligeiramente adocicado mas ao mesmo tempo verão é aquele cheiro adocicado de verão portanto muito bom ainda de sprays utilizei também aqui este do Body Shop Indian Night Jasmine Jasmine da noite que também é um cheiro muito bom eu utilizei aqui em conjugação com um perfume também assim floral que eu já vos mostro e no Body Shop eu acho que eles ainda têm esta talvez no outro frasco já que eles mudaram um bocadinho os frascos dos perfumes mas eu acho que eles ainda têm este cheiro em outlet também muitas vezes é fácil de encontrar estes perfuminhos e o preço nem se compara não é verdade? vamos aos perfumes mesmo utilizei durante a semana utilizei aqui um da Divine o 611 da Divine que é similar ao Baccarat Rouge 540 é um perfume que eu gosto muito é um perfume que eu acho que é muito versátil a mim há pessoas que dizem que ele tem um toque medicinal ou assim parece que às vezes que cheira não sei a consultório dentista segundo meninas dizem às vezes mas eu por acaso não consigo detectar esse cheiro neste perfume a mim cheira um cheiro adocicado um toque em algodão doce até portanto não consigo captar essa nota ele tem aqui umas notas que eu acho que uma tem uma nota aqui que é uma molécula que faz o perfume projetar mais e é daqueles perfumes que às vezes deixa de sentir deixamos nós do sentir sabem às vezes isso acontece em determinados perfumes que têm certas moléculas e é o caso deste deste perfume deixamos do sentir nós mas ele continua e as outras pessoas sentem-no à nossa volta ok portanto e este da Divine está muito bom portanto 611 da Divine aprovadíssimo utilizei também acho que foi sexta-feira acho que foi sexta-feira que usei este perfume o Supreme Ambar é um outro parfum é da marca dos Emirados Árabes Unidos By Talbacore e este Supreme Ambar realmente é um cheiro frutado delicioso mesmo é mesmo delicioso este cheiro se gostam do Herba Pura da Sarjof vejam este perfume tem um preço assim maravilhoso ananotino experimentem que eu acho se gostam de perfumes bastante frutados experimentei este perfume eu não sei eu parece-me assim um ananás que há aqui um ananás misturado não sei com qualquer coisa um bocadinho cítrica mas ao mesmo tempo tem um bocadinho adocicado é delicioso para mim é mesmo delicioso este perfume utilizei também um perfume suavezinho que eu gosto bastante é o Herb da Van Cleef Anar Pels eu tenho o Herb na versão enchanté mas é muito idêntico este é um bocadinho mais leve que o Herb de outro toaleta ou outro parfum talvez um bocadinho mais o floral talvez seja um bocadinho mais aberto vamos dizer assim mas é um perfume bastante suave é um perfume para dias de primavera para dias às vezes apetece um floral mas já o tempo está mais quente e então apetece aquele floral com um toque um bocadinho mais fresco é um perfume fácil de usar girly suave bastante suave portanto já não usava há um tempinho aqui o Herb da Van Cleef e então fui fui buscar este portanto foi outro que usei durante esta semana utilizei também um da Senhora Borderline também é uma loja de perfumes similares que eu aconselho muito tenho 10% de desconto para vocês na Senhora Borderline e podem escolher 4 amostras grátis quando estão a escolher as amostras duas que ela dá sempre em qualquer compra e outras duas que têm direito se disserem que vão da parte do canal Ana Miss Vermis portanto podem escolher 4 amostras grátis na vossa compra ok e ainda têm 10% de desconto que é acumulável com os 5% da loja mas só não é acumulável se houver promoções tipo de Black Friday ou outras assim promoções maiores ok mas neste momento é acumulável portanto com os 5% da loja e utilizei este Sol Ardente Sol Ardente é um perfume unissexo e é similar a um perfume do Tom Ford Soleil Roulin é um perfume assim que me apetece imenso usar cheira-me a sol cheira-me a um ambiente assim é um perfume quente no entanto ele tem um quente quente como se fosse um quente de sol não sei é maravilhoso mesmo este da Senhora Borderline diferente de tudo o que eu tenho na minha coleção adoro mesmo este perfume depois utilizei também o Goldeia da Bulgari o Goldeia eu gosto bastante do Goldeia ele na minha pele não tem uma fixação e uma projeção grande não tem principalmente projeção no entanto é um perfume extremamente agradável de usar apetece cheirar parece que tem uma nota de coco nele um ligeiro coco um toque em floral com esse coco assim mas muito suave está ali muito bem misturado eu gosto muito do cheiro tenho pena realmente dele não durar mais na minha pele mas é um perfume se não se importarem de reaplicar é um perfume que eu vos aconselho portanto o Goldeia da Bulgari depois utilizei também o Eau de Mandarina Ambré da Hermes que é um perfume que tem um toque mesmo um cítrico laranja assim como se fosse uma tangerina é um perfume também realmente que é viciante eu até gosto logo do aplicar tem um toque fresco logo ambarado ao mesmo tempo mas fresco eu até gosto de utilizar logo a seguir ao duche digo-vos mesmo às vezes põe logo mesmo a seguir ao duche é um perfume muito bom é um perfume mesmo muito bom experimentem é um perfume completamente unissexo se gostam deste género de perfumes assim ele não é demasiado cítrico nem nada disso mas está ali o toque da laranja se gostam do Odo Ransver por exemplo também da Hermes experimentei o Odo Mandarina Ambré é dentro do mesmo género talvez menos não sei outro o Odo Ransver é capaz de ser mais fresco ainda se calhar este um bocadinho é mais aparado mas é assim delicioso mesmo fica bem na pele masculina como na pele feminina fica muito bem estes perfumes este é um fresquinho de 100 mas também há de 200 ml e hoje coloquei um perfume aqui assim que também já não punha há um tempinho é o meu Moschino Bubble Gum este Moschino Bubble Gum eu adoro o frasco adoro o ursinho da Moschino adoro eu adoro a roupa da Moschino também é uma marca italiana e acho que está tudo dito e este o Bubble Gum eu comprei eu acho que este mandei vida a Arnal eu penso que foi da Arnal este o Bubble Gum foi da Arnal ou da Primor e agora há também o Pearl que saiu agora há pouquinho tempo também que eu estou desejosa também de ter mesmo de comprar está quase no meu número 1 na minha wishlist para adicionar aqui aos meus perfumes mas falando aqui do Bubble Gum é um perfume fresco doce a cheira parece que assim é um toque morango algodão doce tem qualquer coisinha assim pastilha elástica sabe aquelas pastilhas elásticas que são cor de rosa que tem um licor lá dentro um recheio lá dentro a me cheira exatamente a isso eu adoro mas ao mesmo tempo tem ali um travo ácido que contraria o doce Bubble Gum sabe portanto é um perfume que para mim resulta-me muito bem e hoje o dia está tão bonito realmente está tanto sol que me apeteceu assim este cheirinho assim na pele acho que fica muito bem portanto foi o que utilizei hoje aqui o meu Bubble Gum da Moschino e pronto foram estes então os cheirinhos da semana espero que tenham gostado aproveitem para apanhar sol um bocadinho para se distraírem não é? temos que renovar a nossa dose de vitamina não é verdade? tanto o sol faz muita falta e para nos distrairmos um bocadinho também sair um bocadinho também faz falta portanto descansar espero então que tenham gostado obrigado por terem assistido tenham um excelente dia encontremos-vos amanhã beijinhos